Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Café com Traders, hoje dia 27, meu nome é Bruno, vamos lá começar a semana, resumão aqui sobre os mercados internacionais, abertura nossa aqui dos futuros às 9 horas e também do mercado à vista. Hoje eu trago Cogna, BTC, sobre a Cogna que tem polemizado, vamos dizer assim, toda a faria Lima, vamos dizer, também tem notícias sobre a Ipera, e aí a gente termina com os fluxos gringos e um pouquinho sobre o que está no radar para essa semana a nossa Bolsa de Valores, vamos lá. Bom dia novamente a todos, vamos lá começar com o fechamento norte-americano da sexta-feira passada, então nós tivemos aqui S&P e Dow Jones fechando no campo negativo, 0,60% de baixa para o S&P, mesma coisa aproximadamente, Dow Jones 0,68% de queda, enquanto a Alemanha hoje, segundo ano, dia 27, treida no campo positivo, 0,24%, neutro barra positivo, positivo mesmo ao inverso aqui no caso para o Reino Unido, mas ainda neutro, hoje não é um dia de noticiário forte, não deve trazer para os mercados tendência, eu venho falando isso durante o mês inteiro, óbvio que stock pickers que me acompanham aqui no Café com Traders conseguiram pegar algumas ações que subiram e talvez a grande maioria ficou numa lateralização bem chata, esse foi o mês de julho, estamos finalizando o mês, mas sem grandes tendências e algumas notícias fora do radar já começam a pipocar, principalmente Estados Unidos, Guerra Fria 2.0, seja China, seja Estados Unidos, seja Trump, seja Biden, sempre vai rolar isso até melhor, isso vai continuar rolando até novembro, então muita atenção a você que espera por volatilidade direcional, isso não deve ocorrer, no curto prazo isso não deve ocorrer, essa é a minha ideia, lógico que tem ações que sofreram tanto e ainda sofrem em julho, essas ações tem mais probabilidade para mim em ter algum spike para cima, pois o mercado começa a entrar em período de banho-maria devido a toda a expectativa das eleições americanas, a crise de novo entre Estados Unidos e China, fechamento de embaixada norte-americana na China, enfim, coisas que vão fazer parte de uma salada, um tempero bem apimentado para esse segundo semestre. Bom, Japão fechando em queda, 0,16% de queda, mesma coisa para Hong Kong, então de novo, hoje é um dia que não deve trazer mega tendência durante o pregão lateralidade, quem gosta de operar suporte e resistência começa a ter bons pullbacks, bons pontos para se operar em um mercado de equilíbrio, então me parece que o mercado começa a entrar aqui em equilíbrio, legal. Feito isso, sem direção aqui nos índices à vista, ainda não comentei sobre os futuros, a gente passa para o setor de energia, petróleo, como é que está esse cara hoje? Petróleo negociado a 43 dólares, uma alta aí no overnight de 0,39%, então sim, o Brasil continua bem resiliente, não só o Brasil, mas os emergentes que têm commodities como principal mercadoria, está de transação, utilizando o câmbio forte, dólar deve continuar ali beijando 5, 5,50, 5,50, está mesmo com reforma tributária, como ela veio um pouco mais picotada e até tem processos para ocorrer a reforma 1,0, 2,0, 3,0, eu acho que o mercado não vai, não precificou tão bem assim a ida do Paulo Guedes e a apresentação dessa reforma, porque ela é curta nesse primeiro momento, ela é leve nesse primeiro momento, segundo o próprio ministro, então não deve pressionar muito o dólar para baixo, isso deve trazer ainda um bom, vamos dizer assim, uma boa visão para as exportadoras, então o petróleo continua resiliente acima dos 40 dólares e o dólar por si continua forte, continua forte na minha visão, não sou economista, mas na minha opinião, depois de ter dado uma olhadinha em todos os movimentos de mercado e opinião de alguns grandes economistas analistas e até analistas financeiros, então petróleo 43 dólares e 28 centos, ótimo, continua a nossa bolsa aqui bem resiliente, principalmente com a Blue Chip, Petrobras, metais, ouro, recorde, sobe, 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 se o ouro sobe 2, prata sobe 6, realmente o melhor investimento agora, começa a destoar, começa a caçar o dólar como principal investimento para 2020, uma disputa bem boa, ouro, prata, dólar, até cobre subindo, não é bom aqui para o Chile, está certo? Então sim, metais preciosos, lastro estão subindo, tudo que pode ser lastreado e que não seja dinheiro, não seja cash, o único cash que tem especulação, tem força, tem demanda, força compradora no caso, é o dólar, está certo? Todo o resto pessoal tentando se segurar de qualquer maneira em algum artigo que tenha valor, que não seja dinheiro, então está aqui, ouro subindo mais de 2%, altas históricas, alta histórica, perdão, e prata subindo muito também, então está bem quente esse mercado de metais, grande destaque, grande destaque. Agora, para o setor agrícola, sem grande destaque, o café sobe 0,84%, obrigado Carlinhos, experimentei seu café, muito bom, já dei um feedback para você no Insta, agradecido aí o Sequoia, Fazenda Sequoia, algodão, queda forte hoje de 2,79%, então SLC no radar, soja neutra 0,08% de alta, trigo caindo 1,16%, aqui interessante para a nossa digníssima Emi Dias, da açúcar caindo 2,38%, mas o valor nominal continua aqui 11 centavinhos, e a gente termina com milharal subindo 0,31%, então sem destaque positivo, hoje no mercado de commodities agrícolas, pelo menos de grão, a gente vai já dar uma olhadinha aqui na parte de carnes, mas destaque negativo nós temos o açúcar, São Martinho, Cozã e algodão, SLC, por exemplo, são dois destaques negativos para o dia de hoje, vamos dar um pulinho lá no Mineiro de Ferro, aqui no site do Trading Economics, vocês podem ver que o Mineiro de Ferro, faltou falar ali, continua na sua subidinha, marcou fundo aqui em dezembro de 2019, peço perdão, barulho ao fundo, marcou fundo de novo aqui em fevereiro, se eu não me engano, abriu, perdão, abriu, e aí continua subindo, Minero de Ferro, Contrato Futuro indo muito bem, então nós temos petróleo indo bem, Minero de Ferro indo bem, isso por si só já segura bastante a nossa bolsa em um campo comprador, com volume financeiro interessante, e aí a gente fica sempre no aguardo de um boom ou outro nas commodities de carnes e grãos, devido a toda a pressa do reaquecimento do consumo, no mundo inteiro, mas principalmente, ninguém para de comer, então esse mercado de commodities é muito forte, o metal realmente ganha destaque nesse mês de julho com as altas estratosféricas do ouro e da prata, vocês que sobrevivem aos meus vídeos barulhentos, galera, está chegando no final aqui do ciclo, nesse digníssimo escritório que me serviu bem, mas confesso, bem barulhento, esperem, esperem que já a gente muda, bom, agora as commodities de proteína, então gado de engorda continua forte, 142, alta de 0,23%, futuros de suínos, porquinhos aqui, continua lateral, cinquentinha, e futuros de gado em pé também, forte acima do 100, 0,69 de alta, então esse setor, dentro do agrícola, o setor de carnes, realmente não desaponta, e não desaponta desde, igual minério de ferro, igual ouro, igual petróleo pós março, não desaponta, tem forte tendência de alta, e quando dá uma estacionada, lateraliza, ou seja, a gente fala que ele corrige pelo tempo e não pelo preço, o que é ótimo, ótimo, pois bem, passado agora para os contratos futuros, como que vai abrir o nosso mercado aqui às 9, deve abrir estabilizado, hoje nós temos todo mundo no verdinho aqui, então S&P subindo 0,41%, Nasdaq subindo 1%, Dow Jones 0,49%, S&P 0,41%, e Nikkei, Japão 1,57 de alta, DAX 0,22%, então destaque aqui para o Nikkei no mercado futuro, isso deve colocar a gente num campo tranquilo de abertura, tranquilo que eu digo sem gaps para cima ou para baixo, com o viés de compras ainda, acreditando em oportunidades durante a semana, a expectativa então, vamos dizer assim, o start da semana segunda-feira, deve ter uma velocidade reduzida, mas há compras no mercado global, então não deve esperar aqui uma retração tão violenta, como por exemplo, o fechamento da semana em dúvida, o candle semanal não envolve de dúvida, nos colocou, devemos aqui oscilar dentro, dentro das precificações da semana passada, equilíbrio, Dow Jones, para quem gosta, aquele candle que parece uma cruz, ou até com um corpo bem tranquilo, esse foi o fechamento da semana, essa semana passada, essa semana a gente deve oscilar dentro, dentro dessa precificação aqui, sem tendência de alta, sem tendência de baixa, já já eu trago o gráfico do IBOF para vocês, pois bem, agora a gente passa aqui para os juros, começa a ter venda, começa a pôr no bolso, lembrando aí, final do mês chegando, ainda não, dia 15 de agosto, aproximadamente, que é a próxima reunião do Copom, então os juros começam a ser, vamos dizer assim, vendidos, o que pressiona o nosso digníssimo dólar, não tem jeito, então venda aqui dos gringos em juros, a gente percebe que a curva que começa a ficar, começa a ter um declive importante, essa linha cinza, enquanto o nosso institucional comprando juros a rodo, dólar, esse é o mais difícil, sem tendência, a rolagem vai ter essa semana, se não me engano, ou no máximo segunda-feira, preciso ver aqui no calendário, hoje é dia 27, quinta, semana que vem tem rolagem de dólar, então sim, 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 finalzinho do contrato aqui, ainda sem tendência, acumulando lá no topo, e aqui eu trago para vocês, basicamente, o que importa para a gente, investidor estrangeiro, perdendo o apetite, em dólar, e o investidor brasileiro, institucional, vendendo ainda mais, vendendo ainda mais, então há uma tendência, de acumulação, barra, queda, devido a esses dois players aqui, apontando na mesma direção, no curtíssimo prazo, lembrando, o contrato do dólar, vence a semana, então no curtíssimo prazo, a gente pode ter uma semana, xarope, uma semana lateral, ainda, já na rolagem do contrato, mais, mais, cupom decidindo corte ou não, na taxa de juros, esse cara aqui, deve ganhar tendência, a contraparte aqui, por enquanto, é o banco, são os bancos, aqui índice futuro, então a gente percebe, um crescimento, nas compras, tendência, de alta pelo gringo, compra, então se o índice futuro, lateralizou, barra, retraiu essa semana, ficou em dúvida, como eu falei pra vocês, fechou um candle, de dúvida, a gente, teve nessa dúvida, nesse período aqui, deixa eu trocar aqui, nesse período de dúvida, nós tivemos compras do gringo, o gringo não desistiu, não é porque fez, assinalizou aqui, dúvida em um topo, impossível topo, é que gringo diminuiu venda, não, comprou, lembrando que esse contrato, vence de a quarta-feira, mais próxima, no dia 15 de agosto, tem ainda uma gordurinha, então o gringo, como eu falei, continuou comprando, sinal, assinal, a tendência de compras, enquanto o institucional, a contraparte total, continuou vendido, e aumentou vendas, então a briga aqui, para ver quem que, quem que vai ganhar, nesse fechamento de contrato, até o dia 15 de agosto, índice à vista, esse comprinhas, então finalmente, a gente tem comprinhas, o que é importante, sempre com delay, o último dia que eu tenho, dia 22, então um delayzinho, de quinta, quarta-feira, quarta-feira, se não me engano, foi dia 22, o mercado começa, a ter uma lateralização, barra queda, e os gringos comprando, então isso é um bom sinal, para o médio prazo, bom sinal, compra de ações, lógico que o saldo, é enormemente vendedor, o que a gente vê, o que a gente quer ver, é o cruzamento, a linha verde, cruzar a linha preta, aí sim, nós vamos ter uma pressão, bem maior de compra, nas ações, e hoje eu trago para vocês, notícia da Ipera, ou da Hype 3, você que tem ações aí, a empresa dança de novo, com o CAD, em relação ao Chantinon, a aquisição adquirida, junto a Taqueda, então de novo, assim como recente, até a Levante traz, para nós aqui, a empresa vendeu a marca, Neo Copan, em busca da compra, de uma melhor, marca como é o Buscopan, conseguiu bacana, e agora a mesma coisa, em relação ao Chantinon, então como a Ipera, já é dona das marcas, basicamente, o nosso kit balada, Epocler, Estomazil, Gastrol, a adição do Chantinon, no seu portfólio, acarretaria, uma concentração de mercado, reduzindo, as possibilidades, de o CAD aprovar a compra, então de novo, a empresa tenta crescer, quem tem ações da Ipera, vê um mercado lateral, chato, sem grandes, sem grandes não, não há crescimento, consistente de lucratividade, da empresa, não é uma ação de crescimento, e ela tenta, aqui nos bastidores, mexer os pauzinhos dela, para começar, para voltar, ter um crescimento interessante, então notícia da Hype 13 no radar, eu devo fazer um vídeo, sobre ela, hoje, devo postar hoje, para vocês, o resultado vem interessante, inclusive hoje, às 10h30, ou não sei se é 10h30, ou 9h30, tem, até vou colocar para vocês aqui, tem a videoconferência, tem a videoconferência, para você, que é chegado na Hype, às 11h, errei e feio, então às 11h, hoje dia 27, 11h, tem videoconferência, da Ipera, você que gosta, e tem tempo, para acompanhar, agora, eu trago para vocês, conga galera, conga, 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 então sim, se você está de olho, nessa variação estupenda, crescimento dela, no BTC, é notório, na última semana, cresceu 22%, aumentou 22%, o BTC, em relação ao free float, da companhia, hoje quase 9%, a Cogna, por exemplo, já vence, a IRB, a IRB, está com 6,63%, enquanto, a Cogna, está com 8,94%, eu não sei, qual é a empresa, mais triste, aqui, em termos de BTC, é a CVC, Taesa, e depois, a MYPK, e a Cogna, em quarto lugar, depois vem BR Malls, que eu também vou fazer vídeo, está marcado aqui, então galera, Cogna, Conga, não vai ser mole, uma subida estratosférica, embora, tudo pode acontecer, em 2020, sendo bem honesto, o que eu tenho, como eu falei para vocês, aqui no canal, já realizei minha posição, que foi, IPO, 3,83, 4,91, LTA, AB igual a CD, aqui exclusivo, esse ombro, projetando aqui, a partir, do outro ombro, maravilha, tá, nada, um setup simples, uma estratégia simples, de quem é grafista, por exemplo, tá, bacana, tudo deu certo aqui, subiu meteoricamente, só o mês, de maio, que foi um CEL, e-mail igual a E, que foi esse mês aqui, tá, que teve, quase um fundo duplo, e depois fechou o mês aqui, perto da máxima, que foi um belo sinal, porém, tudo é possível, dentro, na minha, no meu estudo, dentro desse range aqui, dos 4,91, aos 8,48, tudo é possível, que isso significa, que um belo, candle de venda aqui, tá, não seria uma retomada da venda, tá, um belo candle, um belo candle de venda aqui, não seria uma inversão de tendência, e, na verdade, uma inversão, não, uma continuação da tendência, de queda, não, para mim, é a volatilidade natural do papel, tá, então, a volta aqui, ao IPO, 491, 3,53, ó, tanto faz, tanto fez, a região, é um baita suporte ainda, tá certo, e, ela já completa aqui, uma, uma pernada de alta, legal, a próxima, que você, que opera a tendência, tem que olhar, são esses dois outros fluxos, que empurraria o preço, tá, lá para 13 reais, tá, eu tenho, regiões de extrema resistência, para a Cogna, em 9,49, como bateu, 8,48, que foi o meu alvo, tá, e depois, a região mais importante, que é a região de 10, em 92, 10,96, mas, esse retângulo aqui, ó, é digno de lateralização, então, qualquer movimento que o preço, fizer dentro, desse retângulo, vai ter pressão de compra, e de venda, tá, porque foi suporte, 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 resistência, 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 suporte, 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 então, vejam que, quando o preço da Conga, chega aqui, não há tendência, há equilíbrio, entre comprador e vendedor, e isso é péssimo, para quem, quer ver rentabilidade, e no curto prazo, quem quer ver tendência, no curto prazo, por isso, que a análise técnica, serve para dar sinais, né, o sinal, para mim, na Cogna, em termos de preço, eu até vou tirar o 9,49 daqui, para limpar um pouco o gráfico, em termos de preço, é justamente, ela conseguir fechar o mês, acima, dos 10,92, 10,96, igual fez aqui, fechou o mês acima, fechou o mês acima, testou de cima para baixo, bom, tendência, só que aí, não conseguiu, resultados, fundamentos, várias coisinhas, mas o sinal foi dado, e o andamento se deu, tá, numa primeira tendência, agora, em nenhum momento, a gente conseguiu, fechar, um mês acima, aqui, a treta foi bem grande, a treta foi muito grande, então, o sinal para mim, fecha acima, toca, e vamos que vamos, Ambev, tem um gráfico parecido, nessa região aqui, só que no Ambev, é 14 reais e pouquinho, beleza galera, então é isso que eu tenho, para a Cogna, desculpem a barulheira, hoje realmente, dá mais barulho, do que o normal, já já, a gente muda de escritório, aqui, um grande abraço, até o próximo, vou estar ao vivo, com vocês no chat, tchau,